Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Tudo é mais tão difícil aqui, oportunidades, uma e um milhão, mas basta só uma pro gueto sorrir, ouro enterrado que falta atenção, os melhor do foot me diz de onde é, se é valendo dole, os leque é problema, desenrolado sem boot no pé, desde cedo já driblando o sistema, Becuse, Viela, bem-vindo a favela, lugar que resala a superação, sonho um dia em tá fora dela, mas sempre levar ela no coração, na canetada vou transparecer, a realidade dos menor daqui, que pra não ter que ir ao que me recorrer, resolveu virar mais um MC. Hoje eu canto, minha vitória, adeus seja, honra e a glória, minha quebrada, meu orgulho, acredite no futuro. Hoje eu canto, minha vitória, adeus seja, honra e a glória, minha quebrada, meu orgulho, acredite no futuro. Hoje eu canto, minha vitória, adeus seja, honra e a glória, Minha quebrada, meu orgulho, acredite no futuro. Hoje eu canto, minha vitória, adeus seja, honra e a glória, Minha quebrada, meu orgulho, acredite no futuro. DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas. Sonho um dia em estar fora dela, mas sempre levar ela no coração, na canetada vou transparecer, a realidade dos menor daqui, que pra não ter que ir ao que me recorrer, resolveu virar mais um MC.